A expectativa para esse jogo, que é sempre o campeonato abate, né? Toda essa semana de preparação para essa grande partida, a cidade respirando esse clássico. Bom dia, eu acho que o clássico em todo lugar é essa expectativa, a cidade, né? Aqui principalmente, a cidade só se fala no clássico, tenho ido em alguns lugares aí, o pessoal fala muito, mas é o que eu falo, a gente tem que, são os três pontos, né? Como outros três pontos de qualquer outro jogo, mas tem essa mobilização da cidade, o torcedor, né? Mas a gente vai tentar fazer um grande jogo para que a gente possa dar uma alegria para o nosso torcedor. O que foi de diferente na tua semana de preparação para o clássico mesmo? Depois desse empate dentro de casa, o clássico que pode deixar o vigência na quarta ou na nona colocação da tabela? A semana é igual todas as outras, né? Só que nós queríamos um pouco de privacidade, né? Para a gente trabalhar, porque como às vezes vocês também querem privacidade no serviço de vocês, eu preferi ter uma privacidade para que a gente pudesse trabalhar algumas opções. Não que isso venha, porque fechou o treinamento, que a gente vai deixar de treinar, de fazer o que a gente tinha feito durante todo esse período que o treino foi aberto. Não é só o Figueirense que está fechando o treino, do outro lado também fecharam o treino, a seleção brasileira fechou o treino, São Paulo fecha treino, então isso é uma coisa da cultura brasileira, né? Como é a cultura do torcedor, quando o teu time não está ganhando, o torcedor vai cobrar os jogadores, cobrar o treinador, cobrar a diretoria. Isso é uma cultura do futebol brasileiro. Você tem dois jogadores importantes no meio de campo, que se consideram, que são o Betinho e o Jorge Henrique. O Betinho voltou no último jogo, mas possivelmente ainda sem ritmo, e o Jorge Henrique se tem com o TN. Você conta com esses jogadores 100% que estão prontos, no caso, para emissão do clássico? É, por isso nós colocamos o Betinho no primeiro jogo ali contra o Brasil de Pelota, fizemos depois um jogo treino, depois fizemos um coletivo contra o pessoal da base, para a gente avaliar como vai estar esses dois jogadores, para que a gente possa tomar uma decisão no dia do jogo. Milton, o peso do clássico somado ao peso da tabela, já que uma eventual derrota para o rival pode ter uma diferença de 8 pontos na tabela. Como é que o Enxerga é isso? E o que você prepara em cima desse possível distanciamento na tabela? Nós estamos a 3 pontos, nós estamos a 3 pontos do G4, se ganhar a gente está ali brigando, eu só penso nisso, eu penso no melhor para a equipe, está lá em cima, esse é o meu pensamento, não penso para baixo. Eu sou uma pessoa que trabalha em grandes times, estou acostumado com coisas grandes, então penso grande. Então não estou pensando lá embaixo, estou pensando em estar lá em cima, esse é o meu pensamento e de toda a equipe. Milton, você faz mistério genio também e do lado de lá a questão é se faz um esquema de 3 a games ou com uma linha de 4 a defesa. Eu queria falar sobre o que muda no time deles com essas duas possibilidades e o que você trabalhou para enfrentar algumas situações. Nós já vimos, eles jogaram com linha de 3, a linha de 4, com outras opções, conheço bem o treinador, sei do que ele gosta de fazer, do que ele não gosta. Então a gente está preparado para o esquema que for vir, a gente está preparado e treinamos isso, vimos bastante, tivemos essa semana boa para a gente trabalhar e estudar o adversário e ver se ele vai vir com 3 zagueiros, com 4, isso aí hoje no Brasil já não é mais novidade porque os jogos passam na televisão, então a gente procura acompanhar. Então a gente está preparado para que a formação que for vir a gente poder enfrentar o Havaí e fazer um grande jogo. A tua definição de time, ela passa por essa definição do adversário que está no esquema ou indefente mesmo? Porque a confirmação da jogação sai embora, não é? Acho que não, o Figueirense joga em todo lugar para ganhar, nós temos o nosso jeito de jogar, não somos o time que fica jogando com 3 zagueiros, a gente tem a nossa definição de jogo, o que muda são algumas peças, alguns jogadores, mas a definição de jogo não tem muita coisa diferente não. Então acho que a gente vai jogar, se o adversário vier com 3 zagueiros, nós temos um jeito para jogar, se vier jogar com a linha de 4, também nós temos a nossa maneira de jogar e não importa jogar em casa ou jogar fora, a gente mudar o nosso jeito de jogar, a gente joga para ganhar os jogos. Então nós vamos para lá para ganhar os jogos, como nós fomos lá para Goiás para ganhar o jogo, fomos para o CSA para ganhar o jogo e qualquer lugar, Guaranis, são os times que estão aí, então a gente ir lá com o Atlético Goianense, os times que estão na liderança, veio aqui o próprio Vila também. Então acho que o nosso time tem uma formação, tem um jeito de jogar. Eu acho que eu falo, o time é a cara do treinador, então o time está aí para vocês definir, saber o que é o esquema do nosso time. Milton, a dúvida surgiu em cima da possível ausência do Ferraris, somada a boa participação do Felipe Amorim no último jogo. Tem alguma definição que você possa ajudar nessa atual linha de três meses aí? Não, não tem nada ainda. Nós temos hoje para definir o último treinamento, para a gente definir, para a gente saber quem que vai ser utilizado. Ou vai ser o Ferraris ou o Felipe Amorim. A gente não definiu nada ainda, estamos conversando com os dois até para ver a reação do Ferraris, para ver como que ele vai reagir para que a gente possa colocar ele para jogar ou não. Milton, semana inteira de treinamento, como é que foi a tua observação acerca do André Santos e se ele pode ser relacionado pela primeira vez nesse jogo? O André tem melhorado muito, a gente tem feito esses jogos treinos aí, para avaliar ele também, tem feito bons treinos, lógico que ainda falta, ele sabe disso, a gente sabe, mas é um jogador importante, vamos ver aí como que ele vai conversar com ele também, para ver se ele também está preparado para ir para o jogo. Você tem conhecimento outro de tudo o que acontece aqui dentro do clube, até pelo longo período já de casa, senhor? Você está se sentindo pressionado com um bom resultado, até na questão de ser cliente de trabalho? Não tem pressão nenhuma, pelo contrário, ontem o torcedor, o presidente esteve lá no clube, não me sinto pressionado, de forma alguma nunca me senti pressionado aqui, pelo contrário, me sinto cada vez mais seguro. E, pô, eu confio muito em mim, no meu trabalho, está aí o trabalho que já foi feito, não preciso estar falando, vocês acompanharam, chegamos aí, o time estava, era o penúltimo colocado e o campeonato catarinense está aí para vocês e agora nós estamos aí entre os quatro. O ano passado eu cheguei, era o penúltimo colocado e nós estamos brigando aí entre os quatro e vamos estar brigando até o fim. Esse é o nosso objetivo. O torcedor ontem, vários segmentos de torcedores foram ontem lá, que é o maior patrimônio do clube, é o torcedor, foi lá nos apoiar, sabe da importância que é o clássico, foi nos apoiar, então acho que isso aí é importante. Então, não tem terra arrasada aqui, não é porque nós estamos numa situação que é o oitavo lugar ou nono, nós estamos a três pontos do G4, se a gente acertar três jogos seguidos, aí nós vamos lá para cima também. Então, aqui não tem terra arrasada, isso aqui eu já falei, aqui tem uma pessoa que me dá muita segurança, que é o presidente do clube, o dono do clube e isso aí para mim é importante. O trabalho não é, vocês aqui no Brasil tem esse negócio de cobrar o treinador quando ganha dois jogos, eu acho que o treinador tem que ser estudado no decorrer do trabalho, não de um jogo para o outro. Então, aqui a gente tem muito essa coisa de cobrarem, o cara perde dois jogos, já tem a cobrança, não, a cobrança tem que ser em cima de um trabalho. Aí, quando o treinador fica muito tempo, é porque já está muito tempo, quando o treinador muda toda hora, ah, pô, muda o treinador toda hora. Então, a gente tem que ter uma cultura dentro do futebol, né, como é na Europa. Então, acho que eu tenho um contrato no clube e esse contrato tem que ser cumprido, né, se o clube não cumprir, o prejudicado é o clube que vai ter que pagar a multa, vai ter que pagar. Então, acho que o clube fez um contrato comigo, acho que devia ficar certo tempo e, pô, e o clube tem que, né, agora não é as pessoas que vão jogar o meu trabalho, pessoas que estão fora. O presidente está feliz comigo, o meu trabalho, pelo que nós fizemos em menos de um ano, em menos de um ano, né, porque o ano passado, quando nós chegamos, o time já estava aí preparado. Então, o trabalho está aí sendo feito, em menos de um ano, nós somos campeão catarinense e estamos aí entre os quatro melhores aí, já tivemos todo esse tempo entre os quatro melhores do campeonato brasileiro da Série B, que é muito difícil, é muito difícil o campeonato, é muito disputado, vocês viram o Corinthians, Vasco, Inter, tiveram dificuldade, times grandes aí quando disputaram, e não é, né, agora, tem altos e baixos, vamos ter altos e baixos para a gente poder jogar. Eu acho que a gente tem um time, né, tem jogadores experientes, jogadores jovens, mesclados, temos uma base boa, não é um time, o time tem, não é um time que é encharcado numa posição ou na outra, tem um equilíbrio, um time que, né, tem uma regularidade, então a gente não tem porquê, Tadinho, não me sinto pressionado não, pelo contrário, estou trabalhando, fazendo meu trabalho, como eu sempre fiz, e espero poder, né, levar o Figueirense no melhor lugar, aonde ele deve estar, aonde deveria estar, e não deveria ter saído. Então, a gente está tentando fazer o que não fizeram, levar o Figueirense para a primeira divisão. O seu destituto do Nogueira está definido já? Não, já está definido, pode estar definido, é o Eduardo, sempre jogou o Eduardo, e isso aí não tem porquê esconder, né, tem o Henrique aí que fez grandes jogos, mas o Eduardo é que vai jogar, porque já tem uma experiência, é um jogador que já jogou a série, né, pelo Náutico, foi muito bem, e é um jogador que no Inter, sempre que jogou, sempre foi muito bem, então já jogou junto, olha, essa dupla, o Eduardo e o Cleberson, e não tem porquê a gente estar escondendo. Depois do jogo contra o Brasil de Pelotas, você chegou a mencionar que havia preservado um pouco o Diego Renan, também pela questão dos dois cartões, ele pode reaparecer no time, meu, que foi um jogador muito importante para ti no primeiro semestre. É, um jogador que faz parte do grupo, vamos ver aí, estamos vendo, e temos que estudar o adversário, por isso a gente tem que esperar estudar o adversário para que a gente pudesse colocar o Diego, né. Agora, os dois jogadores que jogaram também foram bem, então a gente vai definir. Sai do nome, né, Luiz, para o teu avó também, meu? Olha aqui, meu, assim, o jogador tem essa proposta, teve a proposta, era uma coisa boa para o clube e para o jogador, né, e eu acho que se é bom para o clube, é bom para o jogador, eu não quero jogador insatisfeito no clube, como foi a saída do João Lucas, como foi a do Lazzarone, é uma coisa boa para o clube, é uma coisa boa para o jogador, por que a gente vai prender? Eu fui jogador também, eu acho que é uma forma dele ir ganhar um bom dinheiro e ajudar a família, então não tem por que a gente estar prendendo. E por outra coisa, a gente tem o Elton, nós já trouxemos o Elton sabendo que a gente perderia ou o Enan ou o André, então por isso foi a vinda do Elton, né, então em cima disso que a gente liberou o André, né, um jogador jovem que veio lá de Pilanga de Erechim, que ninguém conhecia, trouxemos aí, fez um grande campeonato, nos ajudou e foi valorizado, né, o clube está sendo ressarciado e espero que ele seja muito feliz lá, porque é uma pessoa de caráter, um menino muito bom, então a gente tem que dar os parabéns para ele por conseguir sair daqui com o time da primeira divisão do campeonato português, mas eu acho que o nosso time é um time muito equilibrado, né, hoje não tem seis lateral esquerdo e um direito, hoje não, hoje nós temos um time bem moldado. E se agarrou, você é um dos três clássicos anteriores, o 3x3 que o Figueirense vencia até poucos minutos antes de terminar, 1x1 também, a devota 1x0 e a tua vontade de vencer esse fator na primeira vez? Não, infelizmente, né, nós tivemos a oportunidade de sair com a vitória nesses três clássicos que nós tivemos, né, nos três clássicos, porque o que nós perdemos, no primeiro tempo, só deu o Figueirense, perdemos gols e não fizemos, no segundo tempo, acabou a gente tomando um gol, vocês viram como que foi o gol, né, e os dois primeiros jogos, né, que foi o 3x3 lá, jogamos bem, né, tivemos sempre na frente, e o segundo jogo foi aquela infelicidade, que no fim do jogo acabou tomando um gol contra, né, do Zé Antônio, mas é, cada jogo é uma história e esperamos que a gente possa mudar essa história, esses resultados aí, que a gente possa dar uma grande alegria para o nosso torcedor, que era o que a gente esperava nesses últimos clássicos, infelizmente não aconteceu e as coisas não é, às vezes, como a gente pensa, não é sempre jogar bem, às vezes a gente joga bem e não ganha, né, então às vezes é preferível você jogar mal e ganhar, então, dessas outras vezes aí nós jogamos, fomos melhores e não conseguimos manter o nosso placar, esperamos que a gente possa fazer um grande jogo.